Oi crianças, tudo bem com vocês? Eu quero saber se vocês estão seguindo todas as recomendações direitinho. Se vocês estão lavando sempre as mãos, utilizando álcool em gel e o principal, se vocês estão permanecendo em casa. Façam isso, é muito importante. Bom, quem ainda não está inscrito, faça isso agora mesmo, não deixe para depois porque você pode se esquecer. Já deixa o like aqui para o vídeo, se inscreva no canal e acione o sininho. Vamos lá, hoje eu trouxe um jogo, um jogo de perguntas e respostas para testar o conhecimento de vocês durante o período da quarentena. Vocês podem também anotar para mim nos comentários quantas perguntas vocês acertaram. Vamos saber quem é que pontuou mais? Então vamos jogar! Primeira pergunta, qual o nome do movimento que flexionamos os dois joelhos ao mesmo tempo, sem retirarmos os calcanhares do chão? Para quem respondeu, alternativa D, acertou! A resposta correta é a alternativa B. Seis posições de pés. Terceira pergunta, como chama o primeiro salto que geralmente aprendemos em uma aula de balê? Alternativa A. Padexar? Alternativa B. Changement? Alternativa C. Sauté? Ou alternativa D, GT? Vamos lá, pensa aí que essa você sabe a resposta. A resposta correta é a alternativa C. Sauté? E vamos para a quarta pergunta. Nos nossos treinos, nos nossos, lá da aba, em qual posição costumamos realizar o salto Sauté? Alternativa A. Alternativa A. Primeira posição? Alternativa B. Terceira posição? Alternativa C. Segunda posição? Ou alternativa D. Quinta posição? Vocês se lembram do Sauté, né? Então, qual é a resposta correta? Para quem respondeu, alternativa A. Primeira posição? Acertou! E vamos para a quinta e última pergunta do nosso jogo de perguntas e respostas. No pôr de brá, tem uma posição que pode ser realizada de duas formas. Quais são os nomes delas? Alternativa A. Primeira e segunda? Alternativa B. Terceira e quarta? Alternativa C. Terceira cruzada e quinta? Ou alternativa D. Quarta e quarta cruzada? Vocês se lembram? Qual é a resposta correta? Alternativa D. Quarta e quarta cruzada? Muito bem para quem acertou essa e outras perguntas do nosso jogo. E aí, pessoal, como é que foi? Me escrevam aqui nos comentários quantas respostas vocês acertaram. Se vocês acertaram todas, uma, duas, não importa. Me coloquem aqui. Como é que foi? Foi fácil? Eu quero saber. Não deixem de seguir a aba lá no Instagram. E eu espero por todos vocês na nossa próxima videoaula aqui no canal. Um grande beijo e até lá! Tchau! 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 Tchau!